Não Não, o bicho tava lançando é muito ainda Soltou? Não, tá lá Você ia ficar brigando com o peixe Foi? A diversão da pesca postiva é isso aqui ó É brigar com o peixe Fingi que tava brigando Entendeu? Pegou mesmo? Pegou Nossa trava lá Olha aqui o peixe ó Peixinho quentinho Isso é gigante Nossa, como tá ficando na água Onde eu peguei uns grandes e outro dia pra comer foi aqui ó Foi ontem de ontem Ontem me ligou os peixes dele Você ia aclamando Esse peixe dele é um tanguíra É grande não? Ó gente Ó O pessoal de interior Eles só querem peixe que dê dois quilos Mas esse aí, dois quilos é muito O peixe ele é gostoso até um quilo mil Você é um tanguíra Atenta Obrigado.